No frescor da manhã, no calor da tarde, uma doce paz nos invade. Sejam bem-vindos, podem chegar. Anjos brancos nos recebem com gestos brandos, gentis sorrisos nos pedem. Se preparem, vamos orar e cantar. E as canções abrandam nossos corações. E nos preparam e nos conduzem para que possamos sentir fortes vibrações. Jean, que rima com manhã, que firma a festa, que entrega somente o amor. Jean, onde a tarde aquece a alma, de quem vem buscar a calma, que alivia a nossa dor. Nas palavras serenas do orador, sempre se aprende com louvor. As boas novas, do mestre Jesus. Tudo de confuso fica lá fora, ficamos cientes que já é hora. De fazermos da escuridão a nossa luz. Com certeza há momentos jamais esquecidos. São os passes abençoados, edificantes, jorrando fluídos. São os passes abençoados, de quem vem buscar a calma, de quem vem buscar a calma, que alivia a nossa dor. São os passes abençoados. São os passes abençoados, de quem vem buscar a calma, de quem vem buscar a calma, que alivia a nossa dor. São os passes abençoados, de quem vem buscar a calma, que alivia 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 a calma. São os passes abençoados. São os passes abençoados, de quem vem buscar a calma. São os passes abençoados, de quem vem buscar a calma.